Então, para contar carbonos saturados e insaturados, matar essa questão aí bem simplesinho, vamos contar os insaturados. A gente acha as insaturações e vai facilitar, né? Então vamos lá. Aqui tem uma insaturação, então um carbono insaturado em cima, outro carbono insaturado aqui embaixo, então dois carbonos insaturados. Vamos procurar outras insaturações. Não tem aqui, não tem, não tem, né? A dupla está fora. Não tem, não tem, não tem, não tem. Então a única insaturação da cadeia está aqui. Ela tem dois carbonos insaturados. Dois carbonos insaturados, alternativa B de bola. Não é isso? Alternativa B de bola, é oito saturados e dois insaturados. Com isso, a gente termina a correção. Então, um grande abraço, se inscrevam no canal, não se esqueçam. Se inscrever no canal e deixar um joinha, um joinha aí, ativar o sininho para receber as notificações de novas videoaulas, ok? Então, fiquem todos com Deus. Então, deixando aí um exercício de reforço, atividade aí, exercício, para continuar a nossa aula. Tchau. Tchau.